Fala galera, é isso aí, estamos começando mais um podcast hoje com um convidado especial do irmão Elias e hoje vai ser um podcast bem bacana porque talvez pouca gente sabe mas foi um bom advogado já tem um tempo e a gente quer da família, a gente sabe toda a história, mas é uma história que muitas pessoas talvez possam se identificar porque tem muita gente formando em advocacia com dificuldade de passar o AB, com dificuldade de estar depois de passar o AB em conseguir um emprego, em lidar com tudo isso e ele tem uma história que é fantástica, já está há muito tempo atuando na advocacia e isso pode mudar, para muita gente pode estar ajudando nesse meio de pandemia, meio de OAB que está começando agora eu fiz as provas novamente e talvez possa estar agregando aí para você, mas deixa a apresentação para o meu irmão aí. E aí pessoal, meu nome é Elias, sou irmão Ezequiel, sou apresentador aí, como ele falou eu sou advogado já há mais de sete anos que eu estou na profissão, eu trabalho em Apim, tem um escritório em Apim, que é uma cidade vizinha aqui, e um escritório em frente ao forno, e basicamente é isso. É, poxa, aí a gente é, vamos supor, a gente talvez nem se pareça tanto, mas a nossa criança tem diferença de onze anos, onze anos de diferença de idade, e aí deu tempo de eu ir se formar, hoje eu faço advocacia também, eu estou no 39 período, e eu sei que tem muita dificuldade nessas barreiras, e eu gostaria que você contasse, mais ou menos ali no, eu estou indo para o nono período, onde todo mundo quer fazer o AB, no ano e décimo para estar passando, e conta um pouquinho como é que foi a sua fase ali, dos primeiros do AB, até você falar assim, até você parar para se dedicar para passar no AB de verdade, como é que foi essa trajetória ali um pouco? Cara, foi o seguinte, eu me formei no terceiro ano de 2005, e aí eu já tinha vontade de fazer o curso de Direito, né, de estar fazendo, eu achava que era uma área interessante, é, porque me abria uma série de opções, não era um curso que me dava só uma opção de trabalho, né, poderia ir partir para o concurso público, ou para advogar, que até então era, não era o que eu pensava, né, é, talvez eu estava mais voltado para o concurso público, mas eu pensei assim, né, eu vou entrar, vou entrar na faculdade, e aí na hora eu fecho, terminar, eu decido o que eu vou fazer, né, e aí, rapaz, foi o seguinte, eu saí no terceiro ano, já entrei logo, né, como eu falei, na faculdade, e foram cinco anos de estudo, concluí em 2011, só que aí é o seguinte, aí chega na hora do vamos ver, né, você termina o curso, e, e, pega o diploma, formatura, aí você pensa de agora, agora que são elas, né, o que eu vou fazer, né, e o curso de Direito, ele tem essa questão de, igual eu falei, que abririam, não, nem que abriam, abriam várias portas, mas assim, que me dava mais opções de trabalho, mas essas opções eu era, ou o concurso público, ou o AB, ou advogado, mas para advogado eu precisaria estar passando a prova do AB, então, tanto um quanto o outro, eu tinha que enfrentar uma prova que tem uma certa dificuldade aí para eu começar a trabalhar, né, e aí, o que aconteceu? Logo que eu saí da faculdade, eu fiquei assim, igual eu acho que todo mundo fica nessa, meio que sem, meio que perdido, né, e agora, o que eu vou fazer, né, e aí, é, eu fiquei até no início meio, né, meio indeciso e tal, e nesse meio de tempo eu, é, consegui um trabalho, né, não tinha nada a ver com a área, né, área de formação, mas eu consegui um trabalho, que era uma posicionária de veículos com vendas, né, e fui trabalhar lá, e o que que aconteceu? Fiquei por volta aí de um ano nesse trabalho, né, só que, é, a gente acaba, às vezes, meio que acomodando, né. Mas você estava, você já estava fazendo o AB também, estava trabalhando com o AB, não, 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 nessa época não, aí, é, eu fiquei um tempo nesse trabalho, só que, assim, não era o que eu queria, né, estava lá, simplesmente, para sobreviver, vamos dizer assim, né, porque você estuda cinco anos aí, só gastando, 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 na hora que você sai da faculdade, você já não consegue um emprego de imediato na sua área, só que você pensa assim, pô, eu tenho que ir, eu tenho que ganhar o dinheiro, só gastando até então, mesmo que eu sempre trabalhei, mesmo durante o tempo da faculdade, eu sempre trabalhando aqui com o meu pai, né, já tem outros serviços também, mas, assim, você fica naquela, não, agora eu tenho que arrumar o serviço, não dá na minha área, eu vou arrumar em outra, né, e aí, nessa concessionária, eu trabalho, igual eu falei, quase um ano, e só que chegou um dia, cara, que eu pensei assim, na realidade, foi até um fato curioso, eu tinha uma mesa, e tinha, é, uma agenda, né, que, às vezes, eu anotava algum recado, alguma coisa, um telefone de cliente, e nessa agenda, tinha, toda a página tinha uma frase, e eu nunca, nunca lia aquilo, né, uma frasinha por cima, mas eu nunca lia a frase, e o que que aconteceu? Um dia, eu sentei na mesa de manhã, abri a agenda para anotar um telefone, e tinha uma frase, nessa agenda, entendeu? Uma frase, é, que dizia, mas eu não me recordo exatamente o que continha na frase, mas ela era mais ou menos assim, ó, é, não se contente em caminhar quando você pode voar, era mais ou menos nesse sentido. Até porque, na verdade, é, que eu me lembro, você ganhava bem também, você trabalhava nesse salário, não ganhava tão pouco... Era um salário que tinha comissão, eu conseguia alavancar bem, bem as vendas, e me dava um retorno, só não era o que eu almejava, inclusive, alguns colegas de profissão, às vezes, eu não era muito de, de falar, mas às vezes, quando eles, quando eu comentava que já tinha concluído a faculdade de direito, eles falavam, ó, pô, o que que você tá fazendo aqui, cara? Né, você tá, você tem uma faculdade, tem um diploma, vai, né, vai trabalhar na sua área, você tá perdendo tempo, isso aqui é pra quem não tem informação e tal, aí aquilo, ao mesmo tempo, me motivava e me, eu pensava assim, pô, não, eu tô, tô perdendo tempo, né, motivava, de uma certa forma, me jogava pra baixo, e outra, pô, né, foi o que eu conseguia, não tinha, não tive outra, né, outra oportunidade até então. Mas, assim, era bom que, né, me abriu os olhos. E aí, o que que aconteceu? Eu li essa frase, naquele mesmo dia, eu pensei, não, eu vou, eu vou dar uma virada na minha vida, eu vou fazer o que que eu tenho que fazer, eu não vou enrolar mais não, entendeu? E aí, eu saí daquele trabalho, saí do serviço e decidi que eu ia advogar. Até então, eu não tinha decidido, né, tava naquela, vou fazer um concurso, esperando um concurso, pesquisando, mas, enrolando, sabe, empurrando, deixando, deixando, empurrando. Aí, eu decidi, não, eu vou advogar e vou fazer uma prova da B. Eu vou advogar, decidi. E aí, o que que aconteceu? Nesse, né, eu tomei uma decisão e pensei bastante sobre ela e tracei uma meta, meio que tracei uma meta, sabe? Eu não simplesmente tomei uma decisão, eu tomei uma decisão e criei todo um cronograma. Vamos dizer assim, eu pensei, eu vou estudar, eu vou fazer desse e desse jeito. Criei um cronograma onde que eu parei de trabalhar e fiquei só por conta de ir estudar, né? E criei um método de estudo, não estudei aleatoriamente, entendeu? Criei um método, né? Peguei as matérias, o que mais cair, eu estudei muito sobre a prova primeiro, né? E, diante disso, eu criei esse método de estudo e eu comecei a estudar em, se não me engano, em dezembro de 2013. Dezembro, janeiro, final de ano, não fiz muita coisa, mas em janeiro que eu alavanquei mesmo os estudos. E aí, eu estudava o dia todo, né? Mas igual eu te falei, eu tinha um cronograma, né? Domingo, por exemplo, eu não estudava, né? E durante o dia eu tinha um período de estudo, tinha uns horários para descanso, né? E aí eu fiz a primeira prova em março. Três meses depois. Três meses de estudo. Fiz a primeira, a UAB, para quem não sabe, são duas etapas, né? A primeira etapa é uma prova objetiva, na minha época, eram 80 questões, eu tinha que fazer 50%, 40, né? E a segunda etapa era uma prova aberta, né? E aí, em março, eu passei na primeira etapa e eu fiz a primeira prova e já passei. Já passei na primeira etapa. E, alguns meses depois tem a segunda, não era o mesmo dia, fiz a segunda, mas aí eu não passei. Você já passou de cara na primeira? Passei de cara na primeira, isso. Estudei para a segunda, né? Porque eu só estudava, os três meses eu estudei só para a primeira fase, né? Eu escolhi direito penal, eu sabia que eu ia fazer direito penal, mas eu não estudei para a segunda quando eu estava estudando para a primeira, só, né? Aí passou na primeira fase, passei e comecei a estudar para a segunda. Fiz a segunda, só que não passei. Não lembro a nota que eu tirei, mas não passei. É, só que aquilo ali já estava, já estava meio, eu já estava meio programado para isso, eu saio, né? Ah, uma coisa que poderia acontecer, não me abati, levei de boa e olhei o resultado. Não passei, já, no outro dia, eu já acordei de manhã e voltei em outro estudo. Assim, como já tem um tempo que eu fiz a prova, não sei como está funcionando hoje, mas na época que eu fiz, se você reprovasse na segunda etapa, você voltava e tinha que fazer a primeira de novo. Fiz, né? Então, e já, no outro dia, olha o resultado, não passei, no outro dia eu comecei a estudar novamente para a primeira etapa. E aí eu não recordo mesmo, mas passaram o tempo, no primeiro exame que teve depois, eu já fiz, passei na primeira etapa, estudei para a segunda e já passei na segunda. Foi então, tipo assim, focou em estudar, passou na primeira, passou na segunda, voltou de novo, primeira e segunda de novo. Isso, isso, aí na segunda prova eu já passei nas duas etapas, né? E aí, cara, isso tudo aconteceu no ano de 2013. Eu falei que comecei a estudar a fim de 2013, mas na verdade não foi não, foi fim de janeiro, de dezembro de 2012 para 2013. E aí, 2013, isso tudo aconteceu em 2013. Essa aprovação também. E eu, na hora que eu, né, olhei o resultado, aprovado, não vou advogar. E aí? Bom, comecei a olhar algumas salas em Iapim, escolhi o, achei a sala, né, em frente ao fórum, que é o lugar que eu trabalho até hoje, né? E em novembro, se não me engano, eu já aluguei essa sala, peguei uma carteirinha e estou até hoje no mesmo endereço, trabalhando lá, né? E graças a Deus deu certo. Foi uma ótima escolha que eu fiz, sou muito feliz com a minha profissão, gosto muito do que eu faço e deu certo. E é assim, eu sei toda a história, então, mas pra quem não sabe, eu falo que é uma fase, uma parte muito difícil ali, você tomar essa decisão. O meu irmão ganhava bem na época, ele ganhava mais um salário. Você estava precisando targar tudo, falar assim, eu quero isso aqui. E você dedicar 100% daquilo ali, essa é a grande chave que vira a vida, muda a vida de muita gente. Porque enquanto você não abre mão de alguma coisa pra fazer aquilo que você quer, fica muito estagnado. Até então, pois é, até então, o medo, né, o que trava a gente às vezes é trocar o certo pelo duvidoso, né? Só que o meu duvidoso era um diploma que eu já tinha na mão, né? Isso eram cinco anos de estudo. Mas o negócio que você falou, eu já tinha um emprego, tinha um, né, tava me saindo bem e tal. Eu larguei tudo, simplesmente larguei tudo e entrei pra dentro do quarto e fui estudar. E sem saber até então o que que ia dar. Porque início de profissão não é fácil. Eu acredito que pra profissão nenhuma você já não entra deslanchando, ganhando dinheiro e tranquilo, né? Isso aí é uma conversa do zero mesmo, né? Abrir meu escritório sem... com muita perspectiva, mas assim, com aquele negócio, aquela... Ele tava com a graça na cabeça, né? E o... e como é que foi assim, tipo assim, até... Nossa, você passou uma B, aí fechou, abriu o escritório, aí na hora que você abriu o escritório, o que foi o primeiro cliente? Rapaz, eu não sei se é sorte, o que que é, mas assim, logo no início já foram aparecendo clientes. Já foi aparecendo cliente, né? Claro que não é aquela... Não é... Você já, igual eu falei, já não deslancha de cara, né? Mas nesse ano de 2014 que eu comecei, já... Eu tive alguns clientes, né? No decorrer do ano, isso aí já foi me alavancando, né? Eu me recordo que os três primeiros meses que foram mais complicados, vamos dizer assim. Eu tive que tirar dinheiro de uma reserva, de uma caixa que eu tinha, pra pagar aluguel e as despesas, né? Que o meu... O meu... Eu pensei que eu ia até demorar mais, né? Pra pegar um retorno, pelo menos pra cobrir os custos do escritório. Eu achei que ia demorar mais, né? Mas aí, igual eu te falei, os três meses eu tirei de outra, né? De uma reserva que eu tinha pra pagar os custos. Mas no quarto mês o próprio escritório já se pagou e... Depois começou a movimentar. E já começou a movimentar e foi alavancando. Aí, depois disso, é claro que depois vai ativar aos poucos, né? Vai melhorando e tudo. E também é uma coisa que eu vejo que muita gente... É, como você falou, muita gente talvez tem sim uma cisma e desiste talvez. É nos primeiros meses ali que o início é o mais difícil, né? O mais difícil do primeiro ano, segundo talvez, né? Mas é o início, é complicado. É mais complicado, é o que trava muita gente. É até de começar, dar o pontapé inicial. Muita gente trava antes de começar. E em algo de abrir o escritório. É. Porque hoje eu sei que tem muita gente, eu sei que eu... Tudo isso eu vejo que o número de advogados tem cada vez aumentado mais, demanda de... Tem muito... Eu sei que tem muito processo, mas tem muito advogado também. E a gente tem medo, né? Tipo assim, vou abrir o escritório sozinho. Que é o seu carro, saiu sozinho. Sozinho. Você abrir... Tipo assim, por mais que você conheça muita gente, mas na verdade você mora muito tempo fora. Então assim, da cidade a gente conhece ninguém. É abrir, 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 escolher um ponto bom. É, em afim mesmo, conhecer ninguém. Assim, né? É proporcionar... Não ninguém, né? Mas assim, é... De poucas pessoas. Eu não tive nenhum padrinho. Isso. Zero. Zero. Nenhum, nenhum. Nada, nada. Comecei com a cara e coragem mesmo. E um... E também assim, qual que você acha que foram os fatores mais importantes pra... Tipo assim... Pra falar assim, é... Acho que aqui foi um lugar onde, igual você falou que você tá até hoje, no seu ponto... É... Os fatores mais importantes. Você tá permanecendo na profissão? Tá crescendo nela? Tá agregando mais clientes? É... Seguinte. Tem uma série de fatores aí que... Que influenciam isso aí, que vão ajudar ou atrapalhar, né? A pessoa a deslanchar na profissão. Mas assim, é... Num caso de advocacia. É... O advogado tem que estar sempre antenado nas novidades. E legislação muda a todo momento. Tem lei mudando a todo momento. Então você tem que estar antenado. Sempre buscando se atualizar. Tem que estar atualizado. Ciente do que tá acontecendo na sua área de atuação. Então, é... São uma série de fatores aí que vão influenciar isso aí pra pessoa dar certo ou não na profissão, né? Na minha visão, na minha área de atuação, eu vejo que o advogado tem que estar sempre... É... Buscando se atualizado dentro do que tá acontecendo, principalmente nas legislações que vão mudando a cada dia, né? Você tem que estar sabendo o que você tá fazendo. Principalmente na sua área de atuação. Você tem que estar... Tem que estar antenado no que tá acontecendo. Mudou alguma coisa, não mudou, né? Então tem que ficar ligado a isso aí. E outra questão. É... Igual o senhor falou, o ponto, né? Eu sempre trabalhei no mesmo local. Deu certo, né? Eu escolhi bem na época o ponto. Porque, assim... Ah, eu só te lembro um pouquinho, mas as pessoas também... Tem hora que elas falam assim, eu posso abrir em qualquer lugar que vai nascer. Não. Tipo assim, igual o seu ponto, é diferente pro fórum. A demanda tá ali, as pessoas tão ali todo dia resolvendo as coisas no fórum. E se você estivesse do outro lado da rua, que não é a principal, o fórum, o fórum em Acre, pra quem não sabe, não é a norma secundária, não é a norma principal. Talvez se você estivesse na norma principal, não parece que nem quem é direito. É, porque quem tá transitando, principalmente, não às vezes na rua, tá passando por outros motivos, mas quem tá transitando ali naquele meio ali, muitas das vezes tá ou resolvendo uma pendência no fórum, ou a procura de advogado, porque as pessoas sabem que ali tem alguns escritores, então é um lugar bem... que favorece bem, né, a gente, no caso. E aí, na época, né, você montou lá em tudo, e é o que você falou, né, tipo assim, os primeiros meses foram difíceis pra caramba, mas graças a Deus, né, logo no tempo as coisas foram evoluindo, foi evoluindo, foi, assim, crescendo e tudo, né. Isso, isso, graças a Deus, primeiramente, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, né, pela... por estar dando certo, né, e também, igual eu falei, tem que... a pessoa tem que buscar, né, porque as coisas vão mudando, hoje em dia o mundo é muito acelerado, não é? Não é aquele mundo de antigamente, antigamente, se a pessoa tivesse aí um terceiro ano, ele já ia longe, não precisava fazer mais nada, né. Depois, ah, tem um diploma de faculdade? Beleza, né, você tá... pegou seu diploma, você vai trabalhar o resto da sua vida, entendeu? Agora, hoje em dia, a mudança é muito rápida, é muito constante ali, muita mudança, muita mudança em tecnologia, então a gente tem que estar sempre se adequando a esse novo mundo, né, essas novas tecnologias, essas coisas vão acontecendo, não dá pra ficar parado. Quando você fala nisso, você tá se atualizando, é uma questão do direito, né, por ter muitas áreas, ser estudante de direito, ser formato, mesmo você tendo uma bem, é uma abrangência, muito um leque de áreas que você pode trabalhar, e como é que você foi, assim, como é que você lidou com isso de primeiro modo, atuando numa área específica ou abrangente, e hoje, como é que você tem transformado isso? Como é que tá sendo isso na sua carreira? Então, no início, eu não foquei só numa área de atuação, né, tinha algumas coisas que eu não mexi, igual o direito do trabalho, trabalhista eu nunca atuei, né, é uma área que eu não gostava, nunca peguei nenhuma ação, nada, nenhum processo. Mas advogava na área civil, criminal e previdência. Consumidor também, né, é uma área que tem, sempre tem demanda, né, problemas relacionados aí, relações de consumo. Aí, com o passar dos anos, eu fui me familiarizando com o direito previdenciário, né, questões relacionadas, voltadas aí pra INSS, porque é uma área que tem demanda e dá muito problema, né, sempre o INSS tá negando aí benefícios de forma indevida, né, onde a pessoa tem direito e o INSS tem. Então, eu fiz pós-graduação nessa área e inúmeros cursos voltados aí pra direito previdenciário, justamente pra estar mais antenado no que tá acontecendo e ser um especialista na área, que eu acho que, hoje em dia, pra você, o direito em si, ele é muito amplo. Pra você advogar numa área só, já é muita coisa, que dirá em duas, três, quatro. E aquele negócio de se manter atualizado, quando você tá em muitas áreas... É complicado, é complicado, é muita coisa, é muita lei, é muita coisa, então, acaba que você não consegue se atualizar em tudo. Então, eu acho interessante focar em uma área só pra você dar uma prestação de serviço melhor para o seu cliente, né. Até porque, a gente sabe que o direito, ele é formado, né, se você vai lá definir seu cliente, mas, talvez por um erro bobo seu, por não saber especificamente aquilo, você perde uma causa por erro. Não porque o cliente não tinha o direito, ele tem o direito, mas talvez por um erro, você perde a causa. Sim, sim. Então, é... E eu sempre me cobrei muito nessa questão, porque, a partir do momento que a pessoa te procura, ele tá confiando no seu trabalho, né. Fazer sempre o melhor. É, pra você estar confiando que você vai resolver o problema dele. E eu sempre abracei essas causas, né, que eu pego, é... com muito comprometimento, porque eu sei que muitas das vezes ali, tá... é importante para o cliente, né, que você resolva aquilo da melhor forma. Né, então, é... não dá pra brincar com isso, né, porque senão você pode frustrar o seu cliente. Eu, no meio da minha visão, é muita responsabilidade. Cada processo é uma responsabilidade grande que eu pego. E eu levo isso com bastante comprometimento para o cliente sair satisfeito com o trabalho. E é... É o meu trabalho. Isso, e a questão que você... assim, a gente sabe que você dá o seu melhor no seu trabalho e faz a sua diferença. Você... você vai crescer muito mais, por mais que leve um pouco mais de tempo até que as pessoas comecem a reconhecer o seu trabalho, mas dá o seu melhor, faz aquela diferença de qualidade e tudo. Eu acho que uma coisa... um dos pilares para a pessoa dar certo na profissão é gostar do que faz. A partir do momento que você gosta do que você faz, as chances de dar certo são muito maiores. Muito grandes. É, muito maiores. Não dá pra... É muito difícil a pessoa sair bem na profissão se ele não gosta. Porque se ele não gosta, ele não vai fazer bem feito, ele não vai acordar de manhã satisfeito com aquele serviço, ele não vai trabalhar alegre, né, satisfeito, com o prazeroso que ele está fazendo. Pelo contrário, é só mais um dia de trabalho. Então, a partir do momento que a pessoa gosta da profissão, a chance de dar certo é grande. Isso aí, igual, até curioso. Talvez pouca gente sabe o que eu faço direito, como eu falei no começo. E eu não vou estar na tua análise. É até engraçado, assim, eu faço, mas eu atuo e eu não tenho pretensão de tua análise. Mas, assim, é um curso que me agregou muito, não arrependo, olha muito de efeito, porque você aprende muita coisa que você não sabe se você não estiver lá, mas é aquilo que você falou, tipo assim, você tem que gostar do que você está fazendo. É, você tem que gostar. É um curso que vai te agregar muito, você falou, vai agregar muito a sua vida. Mas, se você acha que não é interessante, não é o que você almeja, você não resolve, você está lá só por estar não vai adiantar. Não adianta, não vai adiantar. vai melhorar. E é assim, eu vejo que é um medo de muita gente, porque assim, eu, como estudante, meu irmão está no meu escritório, a coisa mais fácil seria eu falar assim, eu formei, vou passar no AB, vou dedicar, passar no AB, e vou trabalhar com o irmão, vou começar aqui, eu já tinha uma base, já tem uma, tipo assim, uma facilidade, a facilidade estava muito maior. Seria mais fácil do que quando eu comecei, bem mais. Porque quando você comecei, para mais gente, porque muita gente não tem essa facilidade, já está entrando no meio já, que o direito, é aquele negócio assim, é tão amplo, mas, quando você já tem alguém que já está lá no meio e facilita, algumas sacadas que a faculdade já ensina, a faculdade ensina 10% que você vai ter que fazer na prática, mas, se você não estiver gostando, não adianta. É, não adianta, é melhor já partir para uma coisa que você gosta e que você tem prazer em fazer, vai dar mais certo. E, porque, moço, falando assim, de escolher para direito, o que você acha que, se você pudesse contar um pouco assim, do dia a dia de um advogado, o que seria isso? Como é que é o dia a dia de um advogado? O que é a faculdade? Tipo assim, o que você aprendeu com a faculdade? O que você aprendeu ali na marra do dia a dia mesmo, estudando, dedicando, buscando atrás? Correndo atrás? Então, é, a faculdade, ela te dá um início, né? É um início, te dá uma bagagem boa até, mas na hora que você cai na prática, a história é outra, é muito diferente, a história é outra, é bem diferente, na verdade, né? Até porque a prática, no curso de direito, pelo menos o curso que eu fiz, foi mínima, muito pouca prática, muito, muito pouca, muito pouca. a prática, na verdade, eu fui ter ela na hora que eu abri meu escritório com meus próprios processos e com o meu próprio escritório, aí eu fui ter prática e daí a divulgar, aprendi, como que não é por mim mesmo, entendeu? Por conta própria. E eu sempre trabalhei sozinho, como eu iniciei o escritório sozinho, não era uma coisa que eu almejava, trabalhava, só eu do meu escritório, eu mesmo abri o escritório sem sua sociedade e estou até hoje assim, é uma forma que eu prefiro, acho melhor trabalhar assim, no futuro, não sei, mas até agora eu me sinto bem trabalhando assim. E aí, é o que eu estava falando, na hora que você parte para a prática do dia a dia da advogacia, é bem diferente da teoria que você tem de faculdade, é bem diferente. mas assim, você vai aprendendo que o seu dia a dia e os anos vão te trazendo a experiência que você precisa. Os processos vão te ensinando, mas assim, depende muito da pessoa de buscar também muita coisa, não vai cair a informação no seu colo. Você perguntou sobre o dia a dia do advogado, é estudo constante, é estudo. Quem não gosta de estudar, de leitura, de buscar conhecimento, buscar saída, principalmente buscar a saída para os problemas, para os processos, não entra, porque não vai dar certo. Entendeu? É estudo constante, é leitura diária, diária, diária. Todo dia você tem que buscar algo novo, todo dia. Alguma solução, muita gente acha assim, processo não é receita de bolo. Não. Na faculdade está tipo um processo é receita de bolo, você vai fazer essa petição que vai dar certo. Não dá. Tudo muda. Cada processo é... Único. Você vai seguir ali o... Não que se for uma ação cível, você vai seguir o código de processo civil, tem todo o regramento, mas tem muitas coisas que vão acontecer no decorrer e você tem que achar saída para aquilo ali. Você entendeu? Né? Muitas das vezes, como você falou, você não vai ganhar um processo de direito material, que a gente fala, às vezes, o cliente até tem direito. mas se o outro advogado ou você tiver antenado o direito processual, talvez você consiga um êxito no processo em cima do direito processual, que não tem nada a ver, às vezes, com a matéria que está sendo discutida ali. Né? Então, são uma série de fatores que podem influenciar no resultado final. Então, você tem que estar sabendo o que você está fazendo. É. E, assim, a gente fala de direito assim, é engraçado porque nós dois entendemos um pouco, eu entendo um pouco, você entende tudo demais que eu. Não, tudo. Mas, as pessoas, elas não entendem isso, a diferença do direito material e o direito processual, do processo, porque a matéria é uma coisa, o processo é outra. É, o que acontece, às vezes, a pessoa, o cliente seu, ele tem até direito no que ele está pedindo ali no processo, só que, às vezes, na uma prescrição, que já é uma matéria processual, o direito material, ele vai discutir os fatos ali, o que está acontecendo no processo, a matéria, o que está sendo discutido no processo. Agora, o processual, você vai seguir o código do processo civil e lá vai ter, vamos supor, um prazo para contestar, que é uma defesa, a defesa do requerido, no caso. Então, o prazo é 15 dias úteis. Décimo sexto, se apresentar uma contestação no décimo sexto dia, já vai ser uma contestação intempestiva, entendeu? Ou seja, ela não vai ter efeito nenhum no processo. E talvez isso é uma coisa importante estar ali. Então, às vezes, ali, dá prescrição, dá alguma matéria processual, né? E aí, acaba que você vai perder ou ganhar um processo em cima disso, entendeu? Não analisando se a pessoa tem direito ou não, os fatos, isso. Cai no processo, tem que estar de acordo com o caso do processo civil ou do processo penal, depende do que está sendo discutido da área do processo. E também, para quem não sabe, a questão do processo ali, se discute o rito processual primeiro para depois se discutir a matéria, porque se não tiver nem de acordo com o processo, nem a matéria, é levada à discussão que o processo se encerra ali e tal. É, tem que estar, se adequar. Vamos supor, se você entra com um processo no juizado especial, só que aquele processo depende de uma perícia, ele não vai, o juiz já vai extinguir ele porque no juizado especial não cabe perícia. É só um exemplo. Então, tem que estar tudo casadinho direitinho para não ter problema na área, na matéria processual. Vamos supor, você vai entrar em um processo para juizar uma ação que depende de prova pericial. No juizado especial, o juiz já extinguiu o processo porque no juizado especial não cabe prova pericial. tudo isso tem que ser rodado, analisado para não ter surpresas depois. É, assim, no âmbito direito é muito amplo, a gente sabe que quanto mais específico você for, melhor é, porque você vai conseguir focar mais, você vai conseguir estar sempre à frente ali da outra parte, talvez, que não está tão dedicada. E isso pode fazer que é um processo? Pode, quanto mais conhecimento sobre aquilo que está sendo discutido sobre aquela matéria, melhor, para o advogado que está mais aí, mais especialista nessa área. Nessa área específica, né? Isso. E assim, a gente falou um pouco do começo, de como foi, de como está a cena, e você falou a questão muito, que a gente acabou falando ainda, que a questão, da, você buscar conhecimento das coisas que estão evoluindo muito rápido, e hoje, com a ajuda digital, e como é que está sendo a questão para a carreira, a questão de divulgação, porque também, para quem não sabe, eu antes de entrar também não sabia, é questão da, você não pode fazer propaganda, você, ali tem que ser um boca a boca, questão do advogado, você podia falar um pouco mais sobre essa divulgação do advogado ali, que tem que ser um boca a boca, essas coisas sim, e como está sendo o digital para a advogacia e sim? O boca a boca, a advogacia ajuda muito, até então, é a forma que o advogado tem de fazer a sua propaganda ali, indiretamente, vamos dizer assim, é o boca a boca, é um cliente satisfeito, que traz um parente, um conhecido, que te indica, que aí o cara vem também, indica outro, e aí você vai fazendo sua carteira de clientes, e o pessoal, porque na advogacia, eu não sei falar muito bem sobre isso, é porque é proibido a gente fazer propaganda em rádio, entrevista, sim, esse tipo de propaganda não é permitido, até porque a advogacia não tem um caráter comercial, então, a única fórmula é a boca a boca, é propagandas, não propagandas, é divulgação, voltada aí para cunho informativo, é permitido, para levar conhecimento, vamos dizer assim, se fosse eu vou levar conhecimento, informação para as pessoas, aí é permitido isso aí, mas a OAB venda muito, a publicação, é muita divulgação, vamos dizer assim, não é igual a outra área que você pode divulgar da maneira que você quiser, a gente tem que ficar, tá, seguir as normas, é, seguir as normas direitinho para não ter problema com relação a isso aí, aí vem o boca a boca, e aí, agora, tipo assim, como o digital está entrando muito, como é que está sempre, porque hoje eu vejo essa facilidade, além de você estar no boca a boca, você está lá no Instagram do seu conteúdo, isso, isso, a situação é essa, é produzir conteúdo, isso aí é permitido, e tem muitos advogados aí que estão no Instagram, estão no Facebook, levando, produzindo conteúdo, levando conhecimento para a população, isso é bacana, porque as pessoas estão ali, seguindo, vê as suas publicações, vê o que você está postando, fica ciente de um direito que ela tem, não sabia, então isso é muito interessante, e é uma forma da pessoa levar, se divulgar e levar conhecimento também, né, é bacana. assim, aqui eu falei que o curso de direito me agregou muito, é porque tem muita coisa de direito, você falou, que as pessoas não sabem que tem, na verdade tem. sim, sim, é porque, às vezes, muitas das pessoas não têm interesse, às vezes, de buscar um conhecimento por conta própria, né, e acaba não sabendo que tem direito com relação a uma coisa ou outra, né, mas aí, hoje em dia, com o mundo digital, com a internet, você seguir uma advogada aí, ou o médico, o dentista, que seja, qualquer um profissional, você vai ficar bem antenado, às vezes, de muitas coisas que você não sabia, né, só porque a pessoa está transmitindo ali o dia a dia, muito conteúdo, muita coisa que acontece na área dela, né, então, hoje em dia, tem essa facilidade. É aquilo que você falou, e também, é igual, eu vejo, a gente produz conteúdo, e se a cara tem produzido, a gente conversa muito sobre isso, aí você tem seu Instagram só, que ele, que você faz suas postagens, é voltado para previdenciar, né, e é muita coisinha, por isso, que quanto mais específico você for melhor, é que você coloca lá o que a gente sabe. É, verdade, verdade. Se você estiver, estou em várias áreas, principalmente, você vai saber aquilo. Isso, e acaba surgindo a interação, porque a pessoa, às vezes, um cliente, ou, não sei o que, documento, você responde, né, passa, e fica bacana, você repassa um conhecimento, a pessoa, às vezes, te procura para, para esclarecer melhor a situação, às vezes, até para te contratar, então, é interessante, as mídias sociais, as redes sociais, a internet em si, ajuda muito, para todas as áreas, né, da divulgação, e estreita muito, né, as relações, e é aquilo que você falou, muita gente pensa em vender primeiro, mas só que na verdade, primeiro você entrega no conteúdo, e a primeira pessoa te conhece, você vai criando um laço com a pessoa, para talvez, alguma hora, a pessoa precisar de você. até para lembrar de você, irmão, o advogado tal, está sempre aí, postando, alguma informação, sobre algum assunto, dessa área e tal, e a pessoa lembra, você tem que ser lembrado, a internet traz isso aí, você está postando, a pessoa, constantemente, está te vendo, e vai lembrar na hora que ela precisar, de um profissional, e a gente, e é um negócio que, todo mundo precisa uma hora, uma hora você chega, não tem como, é muito difícil você falar assim, nunca precise de um advogado, é uma hora ou outra, é um problema, uma relação de consumo, a gente deu uma pincelada geral, como é que, deu os começos até o final, mas, voltando um pouco assim, lá no começo, que a gente acabou falando um pouco, e tem muita coisa ali, que as pessoas, talvez, queiram saber, queiram, assim, pode dar uma virada de chave, para alguém, você começou, ali, é uma história até curiosa, você falou assim, você começou em, 2005, 2006, ele terminou em 2011, você ficou seis meses parado, também, é tipo assim, é, isso, eu fiz, no final do primeiro ano, eu tive um acidente de morto, quebrei a perna, e aí, eu até poderia ter, insistido, e, não ter parado, mas, quando eu vim parar, seis meses, né, recuperei, voltei, foi uma decisão, que eu tomei na época, de parar, esses, seis meses, para me recuperar, melhor, a operação, que eu ia ter que pedir muleta, para a escola, e eu sentia dor, e, isso daí, foi rápido, foi, foi, então, eu decidi parar, esse, ficar um período parado, depois, que eu estava, recuperado, eu voltei, aí, você formou no meio do ano, eu fui para outra turma, e me atrasou, seis meses no final, né, mas, eu acredito que, talvez, tinha um propósito, não sei, é, com certeza, no final, deu tudo certo, nada, nada acontece, por acaso, né, não, é verdade, eu cheguei a capitulando aqui, tipo, 2006, eu tinha sete anos, lembro de pouca coisa, isso, isso, lembro de tanto assim, mas, é, num período de faculdade, ali, você trabalhou com diversas coisas, também, foi, tipo assim, foi, foi, rapaz, eu vou te falar que, é, o início, na verdade, a vida não é muito fácil, né, a gente está sempre, é, enfrentando dificuldades, aí, seja, esteja onde estiver, né, mas, assim, eu, durante todo o período da faculdade, eu, sempre trabalhei, tem uma época que eu trabalhei em Patinga, em Caratinga, com vendas, é, e trabalhando aqui na roça com meu pai também, né, o maior período foi, foi assim, e, é, indo e voltando todo dia, pra quem não sabe, de, aqui da, da casa dos meus pais, né, até Caratinga, aqui, 40 quilômetros, e de volta 80, é isso? Isso. Então, todo dia eu fazia, esse percurso, é, no ônibus da prefeitura, que a gente ia, e na época, no início, daqui até em Apim, ela estrada de chão, poeira, né, aquela complicação, e tinha, no período chuvoso, aconteceu várias vezes, várias vezes, é, quem, quem é da época, ele vai lembrar, é, da gente ir, e na volta, o ônibus não conseguir, subir uma serra que tem, para chegar, no caminho para cá, e aí, às vezes, o ônibus garrava, a gente vinha a pé, né, andando aí, 10 quilômetros, 7 quilômetros, 5 quilômetros, para chegar em casa, já teve, já aconteceu, do ônibus parar em Inhapim, e simplesmente, não dá para vir, e a gente vinha, de Inhapim, até aqui, que são 12 quilômetros, mais ou menos, a pé, também, então, isso aí, são coisas que, as dificuldades, eu enfrentei, no decorrer do curso. Para quem não, não entende muito bem, como é que, funcionam as coisas, aqui na, é o seguinte, na época, como a irmã começou, era um negócio assim, de outro mundo, você tem uma faculdade. Não, então, ainda tem essa questão aí, são muitas questões, a gente tem que ir recapitulando, para ir relembrando, mas, quando, eu decidi entrar na faculdade, naquela época, não tinha, bolsas, de estudo, como, já se teve, ou até como tem hoje, essa pessoa esforça um pouquinho, ele vai ter uma bolsa. Na minha época, não tinha, tinha que, até que eu estudei, todo o curso, todo o particular, não tinha bolsa, não tinha nada, não tinha desconto, não tinha nada. Então, essa é uma outra dificuldade, além de, das que eu falei, de ir e voltar, todo dia, não tinha questão financeira, tinha que trabalhar muito, para conseguir pagar, nessa idade, não era barato, então, era muito mais, difícil que hoje, muito mais difícil. E é curioso, o professor falou, que você pagava lá, há um tempo atrás, se era integral, hoje eu pago de minha bolsa. Pois é. Com a facilidade que tem hoje, é muito fácil. É igual, você está fazendo o curso, hoje é tranquilo, você mesmo paga o seu curso, não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas assim, é mais tranquilo, mais acessível, de que aquela época, não era tão acessível, não era mais complicado, apesar de não ter tantos, tem o quê? 15 anos, mas, hoje em dia, só a saber diferente. Olha, a acessibilidade, que é muito grande, e isso traz, assim, aquele poder de escolha também, de que a gente quer fazer a faculdade. Isso, hoje tem essa questão. Eu acho que, a dificuldade maior, talvez seja outra, não entrar na faculdade, que era a dificuldade da minha época, entrar numa faculdade, e depois trabalhar, talvez não seria tão complicado, teria mais opção. Mas hoje, talvez seja mais fácil, você fazer uma faculdade, que você entrar no mercado de trabalho. Apesar que era difícil, isso é que foi, mas assim, está mais fácil estudar, do que você entrar no mercado de trabalho hoje. É o que eu acredito. É isso. O mercado de trabalho hoje, eu não vejo mercado de trabalho saturado, tem gente que não está qualificado. É, não, eu penso assim também, tem uma série de fatores, que tem que ser analisados. Tem muito profissional, mais qualificado, talvez nem tanto. Talvez nem tanto. É muito pouco. Então assim, por mais que tenha muito advogado, tem menos. Mas antigamente era bem menos, era muito mais difícil ser. Meu pai fala que era um dois, três. Quando irão, uns anos atrás, dois, três, você podia contar no dedo, hoje tem menos. Hoje é muito amplo, e isso, hoje você vê medicina com dificuldade, advogacia era o mesmo grau de dificuldade. Sim, 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 isso mesmo. Advogacia era um negócio assim, pesado, não tem para fazer. Então, as coisas, hoje a gente reclama de muitas coisas. Reclama, mas antigamente era o pior. Pensa, você fala assim, eu quero fazer tal faculdade, eu não preciso poder fazer, eu não poder fazer mesmo. Você, tipo assim, não tem aquela condição de fazer que... o poder de escolher era muito menor, né? Muito menor, talvez você fazia uma coisa que estava mais acessível de que, do que você gosta. Gosto de verdade. Você não podia escolher o que você gosta, às vezes você escolheu o que dava a fazer, né? Isso, no, no, né? Isso, 2005, 2006, foi quando eu tenho a faculdade. Agora, se você puxar mais, há mais tempo atrás, aí, era muito pior, né? Aí não tinha chance nenhuma, né? Chances zero de você estar fazendo a faculdade. É. Que isso mesmo. Então, até que assim, talvez na cidade grande, talvez seja um pouco diferente, mas no interior, era filho de quem tinha dinheiro pra fazer faculdade. É, isso mesmo. Senão não fazia. Não tinha aquela escolha, assim, vou fazer faculdade. Não era simples, assim. Dinheiro não estava só durando aqui. Não tinha esse... Hoje, você vê que a pessoa faz, ela escolhe, e escolhe onde vai fazer. É, escolhe o curso, escolhe aonde vai estudar, né? Pode escolher quase tudo. Se a gente realmente não, pô. Se a gente realmente... Era bem mais difícil. Aquilo que dava. Aí, tipo, você estudou dificuldades, reformou. Mas, e aí, pô, a gente já falou um pouco disso, mas não falou tão abrangindo isso aqui especificamente. Na época da Águia, como é que eram essas coisas? Como é que foi passado? Ali foi um período, assim, é, não vou falar difícil, mas, assim, complicado, até pelos tempos que a gente vivia aquela época. Apesar de ter oito anos, né? Mas, assim, era bem diferente do que é hoje. Acesso à informação, então? Internet. Não tinha? Não tinha internet. Não tinha internet. Assim, antes de falar... Aqui na Roça não tinha. É isso que eu ia falar. Eu não tenho curioso, porque a gente pega muito youtuber, que começou em 2010. Aqui na Roça, em 2010, não tinha internet. Não, não. A gente não sabe nem o que era internet aqui na Roça. Nessa época mesmo, que eu já comentei aqui, que eu parei pra estudar pra UAB, o que que aconteceu? É até curioso, quando eu me recordo a esse tema. Eu tinha... Como que eu estudei? Eu não tinha internet. Hoje, você... Aqui na Roça, tem internet. Todo lugar que você vai, tem internet hoje. Você tá com o celular, você tá conectado à internet. Você digita no Google, tem inúmeros vídeos, aí tem o que você quiser. Entendeu? Se você procurar vídeo de todas as matérias que caem na UAB, você vai achar. Um por um. De graça. De graça. De graça. É só a pessoa ter ali uma disciplina pra estudar. Mas eu não tinha acesso à internet. Aqui na Roça, não tinha internet. Mas também eu não pensei assim, ah, eu não vou conseguir, o meu problema é não ter internet. Pra mim, LCI era só um fato, não tinha internet. Então, já era uma coisa que eu tinha que... Já era descartado pros meus estudos. Não tem acesso à internet. Aí, eu tinha uns DVDs, você lembra? Lembro. De um cursinho. E o cursinho, cara, não tava completo. Eu tenho até hoje, eu não quis jogar fora, eu não quis me desfazer dele. Um monte de DVD. Aí, tipo assim, era assim, vamos supor, na área de processo civil, vamos supor que eram 20 aulas, eu tinha 12. Sete. Direito penal. Eu não tinha o curso completo de nenhuma das madeiras. Eu não tinha o curso completo de nenhuma das madeiras. Mas também não me apegui a isso. O que que eu fazia? Outra coisa. Outra coisa. aqui, eu não tinha, eu não lembro, acho que eu não tinha DVD, um aparelhinho de DVD. Porque os CDs com as aulas eram DVDs, né? Eram vídeos gravados no CD ali no DVD. Aí, o que que acontece? Eu tinha um notebook, só que a tela tava queimada. Isso. A tela do notebook tava queimada. Aí, minha esposa tava até me lembrando mais cedo. O que que acontece? Eu jogava, pegava o notebook, a tela tava queimada, eu jogava na tela da televisão e a televisão, eu tinha comprado com a minha, então, namorada, que hoje é a minha esposa. Comprei, a gente já tinha pensado em casar. E aí, um dia, não tem nada e tal, vamos comprar uma televisão, é uma coisa que a gente vai ter com a gente casar. Comprei a televisão a meia, vamos dizer assim. Ela pagou metade, eu paguei a metade, parcelada ainda. Então, a gente tinha essa televisão. Aí, eu jogava na tela da televisão, ligava o notebook na televisão e ali eu via minhas aulas ali do jeito que eu falei, né? Tudo picado o curso. Mas isso também não foi nada limitador, vamos dizer assim, né? Eu estudava com as aulas que eu tinha, as que eu não tinha, eu ia pra livros, né? E foi assim que eu fiz, cara, deu certo. Deu certo. Eu lembro, tipo assim, as pessoas hoje, elas querem ter um Watt Mac atualizado todo semestre, né? Vou falar todo ano, ok? Todo ano, tipo assim, hoje é todo semestre, as pessoas que querem ter um Watt Mac novo. Não é só Watt Mac não é mais, não, não, não. Não é, sabe? Não, eu acho que eu comprei um, foi pra segunda fase. Acho que eu comprei, eu comprei um, até voltar. tem cedo branco. Isso, eu comprei uma segunda fase, acho que é isso mesmo. Porque tem que ter, eu lembro que você falava, tipo assim, pra primeira, você fazer a B, você pode usar o Watt Mac, pra quem não sabe, você pode levar os livros. Aí, só que ele tem, na segunda. você pode levar só o Watt Mac, mas ele não pode ter nada escrito. Não pode ter nada escrito. É, e foi isso, aí por isso eu comprei um, porque ele tinha que estar limpinho, sem nada escrito, isso que eu tinha na faculdade já tinha. E, aí também no lugar do Watt Mac, na época eu lembro, você foi e comprou um livro de 5 mil questões na UAB. Isso, isso mesmo. Em vez comprou o Watt Mac. Isso, eu comprei esse livro, eram 5 mil questões, e respondi a questão aqui a toda. Eu estudava tal matéria, eu via a aula, as aulas que tinha lá, via as aulas, e depois eu ia resolver questões. É, e assim, eu, pô, eu acho que é o foco que as pessoas precisam fazer, elas precisam parar de ficar olhando a aula, a sua aula, a aula, e resolver questões. É, ou às vezes pegar uma fórmula pronta, né, talvez vai dar certo, mas assim, você tem que, por conta própria, às vezes, buscar ali, na verdade, eu acho que está mais de dentro para fora, está mais na pessoa, às vezes, passar ou não passar, ou buscar ou não buscar, de que fatores externos. E o fator externo, você vai encontrar, ainda mais com a facilidade hoje em dia. Ou em uma internet, aí você vai encontrar tudo que você precisa. Então, essa pessoa decidir que vai chegar a um objetivo, que vai passar uma prova, ou um objetivo qualquer, a tendência é conseguir sim, porque os meios estão aí. Está tudo tranquilo. E como é que, vamos dizer, eu lembro por áudio, você está mesmo, que eu ia falar, melhor, vamos supor, na abril, é 17 de 18 matérias, certo? É, me parece que é isso, eu não me recordo bem, não, mas é 17 de 18. Aí, a gente tem as matérias que tem mais importâncias, com mais questões, as que tem essa. Essa questão aí, era um... Como é que você fez essa divisão? Uma outra estratégia que eu criei. eu peguei uma prova na internet, a última prova, as últimas, na verdade, e vi o que mais caía, analisei o que mais caía. E diante disso, algumas matérias, o que mais caía e o que eu tinha mais dificuldade. Matérias que eu tinha mais dificuldade, lá na época da faculdade eu não gostava, eu não focava tanto. Por quê? Se eu não aprendi com cinco anos de curso, não ia ser com dois, três meses que eu aprendi. Outra divisão que eu fiz, matérias muito extensas, isso aí era muito extensa, tinha muita coisa para estudar, eu não dava tanta atenção, não tanta prioridade. Eu priorizava matérias menores que eu gostava mais. Menores não, que tinham menos coisa para estudar, vamos dizer assim. E eu focava nisso aí. Não perdia muito tempo estudando, por exemplo, direito constitucional. Eu não perdia tanto tempo estudando que é uma matéria gigante, gigante, e eu comecei com dois, três meses que eu ia zerar o conteúdo ali. Então, eu só pincelava. Por quê? É o que você falou, o nosso povo, são oitenta questões, você tem que acertar quarenta. Então, assim, as outras coisas, eu não importo. O negócio é... Eu fiz um... Eu lembro, você tinha sabido tantas questões que tinha que cair de cada matéria. Vamos supor, hoje eu não sei como está, mas na época de ética e disciplina, código de ética da UAB, caia, se não me engano, duas questões. E é uma matéria pequena. Ali, eu estudei tudo, 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 tudo. Você fechou todos na época. Na época, eu acertei quantos... Não me lembro se foi 11, se foi 12. Por quê? De 40, se eu já tivesse pelo menos 10 ali, ficava só 30. E aí, tinha outras matérias também, que eram menores, estatuto de criança e adolescente. É uma parteira pequena, você lê no estatuto, você já conseguia fazer a prova, não me lembro quantas questões, mas eu também estudei muito. E aí, eu criei essa estratégia aí pra ficar um pouco mais... Pra mim, eu achei mais tranquilo. Porque, você tem que ser até 50%. Não faz sentido você estudar uma matéria muito grande, você vai consumir seu cérebro toda a vida. É, se tem, vamos supor, se você pegar a prova toda, se tem lá 5 matérias que são menores, que tem menos conteúdo pra você estudar, e dessas 5 matérias vai cair lá 20 questões, então já é metade do que você precisa. Então, fica muito mais fácil você estudar as outras 20 matérias gigantes, que, ixi, não vai ser... Com pouco tempo, você vai conseguir se aprofundar na igreja. Pegar tudo. Pegar tudo e fazer. E é um erro que as pessoas ainda cometem, ao fazer A, B, porque quando elas falam para estudar, elas querem estudar tudo, saber de tudo. Sim. Você não precisa saber de tudo. É, 17 matérias, se eu for estudar todo o conteúdo das 17, fica muito complicado. A gente gasta 5 anos na faculdade, a gente não sabe 10% que tá lá. Então. E o negócio, você falou, quem diria você vai estudar em 2 meses? Sem contar algumas atualizações que sempre vêm, né, que às vezes é uma matéria que você teve lá no 6, 7 período que já mudou muita coisa, aí você tem que rever, não adiantou que você aprender na faculdade, talvez não vai ser exatamente uma caída própria, porque já mudou. Né? Muito muito. Não tem que estar antenado em ser também. E isso, assim, foi para a primeira fase. Como você falou, tem duas fases, né? E para a segunda fase, algumas questões abertas e uma pesca. Como é que foi a escolha dessa peça? Porque eu lembro, assim, isso aqui é um negócio que muita gente quebra a cabeça. E por quê? Para quem não sabe, quando você tem direito civil, constitucional, trabalhista, tem peça, arroba, muita peça. e tem boas matérias que tem pouquíssimas peças. Pouquíssimas peças. E tem gente que, não usou pouco, escola matéria que tem muita peça, a probabilidade de cair uma peça ali e você não saber é o plano. É, dependendo da matéria que você escolher, você tem que estar antenado em muito mais coisa, né? Você tem que estar muito mais, ter mais conhecimento, né? Vamos dizer assim. Mas, eu escolhi, diria, assim, tem vários critérios que as pessoas usam para escolher qual área fazer a segunda fase. Mas, eu escolhi penal. É uma área que é mais enxupe, um pouco, né? E eu gostava também, eu achava mais interessante. Eu fixava o conteúdo com mais facilidade, né? Mas, assim, tem gente que tem afinidade com trabalhista, com civil, né? Então, depende de cada um. Vai a afinidade. É, a afinidade é um critério, mas, assim, né? Eu acho que tem uma estratégia também que você pode usar nisso aí, né? É uma área mais enxuto, são menos peças possíveis de cair. Fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Você falar assim, vou fazer esse conteúdo aqui, vou estudar essa peça aqui, porque, não, a peça tem que saber. A hora está contando... Tem que saber. São questões abertas, igual você falou, e a peça, então, você tem que saber fazer. Não tem como. Não tem como, não tem sorte ali. Prova aberta, não tem sorte, você tem que saber. Então, é uma peça, então, você tem que saber fazer ela. Não tem como você inventar na hora. Marcar o sim ou não, o sim ou não, o A, o B, o C. Não tem como. E uma peça, assim, só para a gente contextualizar isso aqui, talvez você pode ficar melhor que eu, se eu falei alguma coisa aqui errado. Uma peça, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma petição inicial, uma contestação, pode ser uma grave instrumento, uma bescópio, uma bescópio não, uma grave instrumento. Mas se for, se for na área criminal, se for uma bescópio, sim. Uma bescópio. Aí, na área trabalhista, um recurso, uma, sei lá, infinitas. Se for na área civil, é o que você falou, petição inicial, ou uma contestação, ou uma impugnação, uma contestação, ou uma alegação final, ou um recurso de apelação, um recurso em sentido, uma imagem de declaração, uma imagem de infringência, existem inúmeras peças possíveis de cair. Então, assim, não é algo específico. Pode cair, pode estar, tipo, uma peça... Vai ter um caso ali, dentro daquilo ali, você tem que fazer a peça processual cabível, né? Então, você tem que saber. Você tem que saber, né? E aí, você tem que saber o processo e como fazer a peça em si. E também é um fator muito... Vamos supor, na primeira fase são questões fechadas, e depois tem a segunda fase tudo aberta. Você tem que saber a hora tem no WADMEC, porque na hora lá, se você for procurar... Sim, ainda tem essa questão do WADMEC, para quem não conhece, é um livro dessa textura, né? E ali tem todas as leis que existem no Brasil, né? Então, se você não souber procurar, ixi... Lascou. É, lascou. Você vai perder... E a prova tem um tempo, né? Então, você vai ficar o tempo... perder seu tempo ali procurando. São 5 questões abertas, mas a peça, eu defini quanto tempo eu poderia gastar em cada uma, né? Porque às vezes você vai, vou fazer a peça primeiro que é mais difícil, mas você fica todo o tempo lá, depois vai fazer as 5 questões abertas, também não é... Você tem que... São abertas, não é só marcar, então você vai encastar com o tempo ali, não é nada que você faz rápido. Então, você tem que utilizar o seu tempo. É, você tem que passar o tempo que precisa disso. Usar a prova, os patórios... O Advergum, você já... Já tem que... Você não pode escrever ali, mas você pode marcar, marcar, colocar um clipezinho, uma etiquetinha, né? Eu lembro, se eu tinha tudo o clipe, marcadinho como... Tinha todas as marcações do jeito que podia fazer pra eu encontrar com mais facilidade todas as peças que poderiam cair. Eu tinha em mente todas elas, muitos vetores, e... Você dividia por cores, né? Por cores. Isso, por cores. Qualquer uma... Vamos supor, vai cair... Se cair tal peça, tá na cor verde, e os artigos que falavam sobre ela tava com tudo com o verde, então facilitava muito pra mim achar na hora ali sobre o assunto, né? Sobre a peça, isso aí facilitava. Eu penso assim, é coisinhas assim, pequenas assim, otimiza seu tempo, e faz você passar na prova. Sim, sim, tem que ter estratégia, não dá pra entrar de qualquer maneira, se não, a chance de não dar a cena. Às vezes não porque a pessoa não tem conhecimento, porque gastou o tempo todo numa questão e não deu pra ir pra outra, não deu pra fazer bem a peça porque perdeu tempo nas questões. Então, às vezes, a pessoa tem muito conhecimento, sabe o que tá fazendo, tem potencial pra passar, mas não tinha uma estratégia boa ali pra fazer a prova na hora. Isso também é um concurso público, é mais ou menos nesse sentido também. Tem muita gente, muita inteligente que faz um concurso e muitas vezes não passa porque não tem uma estratégia pra fazer a prova. porque, assim, eu vejo comigo, se você for assim, se você for um podcast, olhar um pouquinho por pouquinho ali, pedacinho, pedacinho, você passa na prova muito fácil. Sim, sim. Porque as pessoas vêem a dificuldade de passar uma vez, não é, falta estratégia, falta de organizar os estudos. Sim, sim, tem que ter aquele conhecimento da faculdade, talvez uma boa revisada, uma boa estudada pra você fazer a prova é nada de outro mundo, né, mas não dá pra ir às vezes de qualquer maneira, né, porque não dá pra dar. Não dá pra dar. Aqui, tipo assim, aí você falou, tu gastou na segunda UAB, estudando, focado, aí você passou. Mas é dedicação, dedicação, organização. É dedicação. a partir do momento que eu saí do meu trabalho, eu falei, eu vou me dedicar exclusivamente pra passar essa prova no menor espaço de tempo que eu consegui, né, no espaço de tempo que eu vou conseguir passar, né. Eu fiz essa meta aí e deu certo. Eu criei, isso é até isso, também não é isso, não simplesmente, ah, eu vou fazer e marquei a pro exame e fui lá e fiz, não. O que eu fui fazer é tal, né, bem preparado, vamos dizer assim. Como é que você, assim, o que eu falo aqui, eu converso com muitos colegas meus e a maioria do pessoal que é concurso. E, pô, eu estudo é pra caramba, também, muita dificuldade, passando a B, é quase passando concurso. Você tem que saber de muita coisa, porque o direito é muito extensa, você tem que saber de tudo. Você passa, como é que é, tipo assim, você administrar o seu tempo de estudo pra você não falar assim, você não ficar doido só de estudar, também, porque direito dá uma pressão muito grande de ser um, 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 estudo, estudo, não sabe nada. Aí é outro fator que também nos conhecia, hoje a gente, né, pensando que já aconteceu de boa, mas, na hora, tem a pressão, aquela pressão, pressão no sentido, assim, aquele, aquela pressão que a gente mesmo faz, pô, fiz um curso de 5 anos, e pra quem faz um curso de direito, pegar uma carteirinha na Bíblia, se a pessoa não vai advogar, é quase que obrigatório, né, se reformar em que direito, tem a B, não tem não, dá a pressão que não tem nada, né, e tem diferença, porque, né, a pessoa que faz a B, ela não é um advogado, a pessoa que faz direito não é um advogado, ele é um bacharel, é um bacharel, é, é advogado que passa na B, tem que ter seu registro lá, pagar a sua humildade, né, pra você estar nos quadros da UAB, e pra, pra advogar, pra fazer todos os atos aí, praticar todos os atos como advogado, você tem que ter sua carteirinha, senão você não consegue nem, né, pegar um processo conforme nada, né. Mas, como é que é a pressão? É, aí, não, aí como eu estava falando, tem essa pressão, essa cobrança, até da própria pessoa, acredito que todo mundo que faz o meu direito tem essa pressão, não sei quem faz, mirando, aumentando a outra coisa, ou até focado só num concurso público, mas, dependendo dos concursos que você vai fazer, você vai precisar aí de um determinado tempo de atividade jurídica, né, e a maioria das pessoas vai ter essa atividade jurídica na advocacia, né, então existe essa pressão da própria pessoa e também da comunidade, em si, vamos dizer assim, né, a pessoa cobra, né, às vezes não te cobra, mas, não, cara, não fez o curso, não está trabalhando, e tal, e hoje, né, isso é esse tensionário direito, né, é. Exato, mas, e como é que você lidar com isso? Porque, olha, eu falo que, poxa, a gente trabalha aqui, todo dia aqui, e, a gente foca muito em estudar, em aprender, então, você fica, tipo assim, estudei tanto, sei tanta coisa, está na mente tanta coisa, até a hora que você fica assim, poxa, não estou saindo do lugar, só com o estudo que eu tenho, como é que ele dá com isso? E é uma pressão muito grande, eu estava conversando com um colega, outro dia, que ele está focado em concurso, precisando passar no concurso, precisando, assim, querendo muito passar no concurso, ficar muito inteligente, estuda, assim, 8, 10 horas por dia, e ele fala, tem aquela pressão, dele mesmo, é, é, é o que eu te falei, às vezes, a cobrança, a partir do momento que você decide, que vai fazer um concurso público, ou uma prova da UAB, né, você já se cobra, essa, 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 aprovação, né, você já tem na sua mente, tem que ser aprovado, aí começa uma cobrança interna, da pessoa ali, e você tem que saber administrar isso, porque senão isso acaba atrapalhando, né, pode se colocar isso 10 horas por dia, né, eu lembro, isso aí, é, é um ponto que, muda muito o jeito que você estuda, que é, eu lembro que você falava, não é só estudar, você tem que, acordar cedo, depois estudar de manhã, tomar com banco, depois tinha um horário de descanso, com as duas horas, dormia, depois dormia mais cedo, domingo não estudava, porque, você administrava o seu psicológico, também não quer falar, você tem muito conhecimento, até porque, assim, cada organismo, cada pessoa vai, às vezes vai ser de uma forma, mas, talvez, se você, ultrapassar um tempo, um tempo de estudo, durante o dia ali, chegou, sei lá, você estuda 10 horas por dia, às vezes até 5, 6 horas de estudo, você vai bem, só que depois das vezes, você não consegue absorver nada, cada pessoa é de um jeito, mas, talvez, não é todo mundo que vai conseguir render, muitas horas por dia, de estudo aí, porque, estudar, muitas vezes, é fácil, você concentrar, você absorver o conhecimento ali, não é fácil, é complicado, por isso que, se fosse fácil, todo mundo passava, de abelha, de concurso, seria tranquilo, mas, geralmente, não é fácil, a pessoa tem que analisar, o que que ele consegue, durante o dia, eu estudo bem na parte de amanhã, eu vou de boa o dia todo, eu estudo melhor de madrugada, tem gente que vai estudar de madrugada, então, a pessoa tem que se conhecer, para conseguir, reter o máximo de conhecimento, e é um dos fatores, porque, se você estiver ultrapassando, esse limite, você começa a ficar muito pirado, ainda tem isso também, você faz uma prova, não consegue, faz outra, não consegue, e talvez, estou estudando muito, mas, talvez, não está estudando do jeito certo, do jeito que o seu organismo, absorve melhor, sei lá, sua mente, consegue fixar o conhecimento, então, tem, a pessoa tem que analisar, o que que dá certo para ele, porque, assim, quem é concurseiro, vai saber disso aqui, mas, quando você vai fazer qualquer prova, qualquer prova, sem exceção, que ele tenha uma concorrência, você não está concorrendo com 100%, né, é, tem, tem, eu lembro que você fala, para as taxas lá, que, você já nem concorre mais, é, então, tem essa questão, para quem vai, olha, B não, você concorre, se eu concorrer, o maior concorrente é você mesmo, né, porque não tem, não tem um limite de aprovação, tem os critérios da prova, e, você tem que enxergar neles, só isso, né, quantos milhões, ou milhares, é passada, e corre, então, você concorre com você mesmo, agora, se for um concurso público, tem um, X número de vagas, é, segundo estudos aí, é, vamos supor, tem 100 pessoas, para uma vaga, mas, muitas das pessoas, eu não me lembro, os números, exatos, mas, é, tantos por cento, daquelas pessoas, não vão nem ir na prova, durante o dia, né, fez inscrição, mas não vão, é, mais uma porcentagem, não vai estudar nada, para vir ali, nada, nada, simplesmente, tem inscrição, vai fazer a prova, mas não vai estudar, é, uma outra porcentagem, vai estudar um pouco, dedicar um pouquinho, né, agora, que vai estudar mesmo, vai se preparar, com toda a dedicação possível, para o concurso, é um, é um, salvo engano, é de 8 a 10%, é um, é muito pequeno de pessoas, então, na verdade, se você vai fazer um concurso, é, para, vamos supor, tem, duas vagas, tem 100 pessoas inscritas ali, para cada vaga, você vai concorrer, não com 100, com a ditada, você vai concorrer, com 8 a 10, né, então, se você, se dedicou, se deu ao máximo, está preparado, para, para, antes, para se preparar, antes da prova, está preparado no dia, tudo certinho, a sua concorrência é minha, né, mas aí, você tem que entrar no grupo, do que está, dos 8 a 10 anos, que estudou, e está afiado, com o dinamomão, e depois disso, a gente também tem um hábito psicológico, porque, até 18, 10%, se tiver conhecimento, é tudo, se não tiver psicológico, é o que eu falei, além de estar preparado, de estudo, está preparado psicologicamente também, né, isso é igual, às vezes, prova do Enem, ainda tem o pessoal, que às vezes, não vai conseguir chegar no dia, às vezes, se preparou, no, 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 onde que eu li, não recordo onde, na leitura que eu fiz, ainda tinha esse dado aí, tem gente que não vai conseguir chegar no dia, então é por isso que vai só afimilando, mas você tem que estar psicologicamente preparado no dia, também ainda tem essa questão aí, tá tranquilo, precisa fazer a prova, não pode, por mais que você tá ansioso, tá nervoso, tá, você tem que tentar levar isso de boa, pra esse fator não te prejudicar na hora, por mais que você tenha esse dado, isso aí pode prejudicar. Com certeza, e, é, eu lembro que, quando é, em todas as suas abelhas que você fez, a gente foi, foi em todos, é, você é, tipo assim, você é tranquilo, você é um cara, não é um cara, sossegado, você, é, chegar bem, sair bem, é fundamental, no dia específico, no dia, no dia, é importante, ser acordado no banho, isso, isso, eu pensava assim, sempre as provas, eu não, lembrava do domingo, né, isso, eu, eu acordava, eu pensava o seguinte, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, às vezes dava, naquela, não vou dar mais uma olhada, mas eu pensava na hora, pra quê? Não adianta, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, mas se, hoje, não adianta, a lei, a lei, a lei, tranquilo, e tranquilo, que na hora, vai, vai, vai dar tudo certo, sempre o pensamento positivo, e eu ia tranquilo, né, mas também com aquele pensamento, pensando que ia dar certo, mas assim, você tem que ter aquela convicção, que talvez pode durar, e também não é o fim do mundo, tenta de novo. porque o fato, eu acho que, eu acho que, eu não vou especificamente nessas palavras, mas o fato fundamental, daquele momento, você saiu do emprego ali, foi que não importava quantas vezes você fosse tentar, mas você ia tentar até passar. é, o objetivo, eu tinha, né, agora, o caminho que eu teria que passar para chegar nele, poderia ser mais curto, mais longo, mas eu estava disposto a fazer o que eu precisava fazer para chegar onde eu queria chegar, né, que era passar na aula dele e montar no escritor, né, e aí, mas aí foi rápido, cara, quando você, você, você decide a fazer uma coisa, e está preparado para que as coisas aconteçam, tranquilo. Mas, e assim, você falou que foi rápido, mas aí, o negócio que eu vejo que, a maior dificuldade ali, é a decisão, porque depois você toma uma decisão, não acontece mesmo, você bate para cima. O mais difícil, talvez, seja você tomar uma atitude ali, daqui a primeiro momento, talvez, parece ser uma atitude que, é meio arriscada, né, mas depois você vê que foi a melhor coisa que você fez, né, perdeu o medo. Mas assim, o grande limitador que, que limita muita gente é o medo, né, o medo, ele, ele, é, impede muitas pessoas de, às vezes, realizar o que, as coisas que ela, que ela deseja, que ela ameja, realizar até sonhos, né, a pessoa tem medo de virar, né, de tomar uma atitude e acaba ficando naquela, entendeu? Então, você tem que ir, porque o medo vai existir mesmo, né, diante de qualquer, de muitas atitudes que a gente toma na vida, tem que ir com medo, arriscar, de fazer, mas você tem que ir com medo. Com certeza, é, uma coisa assim, que é até ruim a gente falar da gente mesmo, mas assim, é, são poucas as coisas que me dão medo de fazer, e pra muita gente, é algo, tipo assim, que não falo de jeito, que a pessoa não tem o que a gente fazer, mas, ah, não faz diferença, você tem que fazer. Porque eu penso assim, muita coisa, eu penso o seguinte, o não já tem, né, você vai buscar o sim. Vou conquistar o sim, o não já tem, então, é, é, partir pra cima e buscar o sim, né, se eu ficar, se eu, é, na verdade, se eu agir hoje, como eu agi ontem, amanhã, o meu resultado vai ser o mesmo. É, com certeza. Se eu não tiver uma mudança hoje, pro amanhã ser diferente, o resultado vai ser o mesmo. Naquele momento, se eu não tiver saído do serviço, pra me dedicar a uma prova, pra mim, é, buscar trabalhar na área que eu tinha assistido trabalhar, eu estaria lá até hoje. Entendeu? Então, você tem que fazer essa mudança, pro seu amanhã ser diferente. É diferente. E, assim, o que é, é muito isso que você falou, porque a gente faz as mesmas coisas querendo estar diferente. É, mas, é, no meu bem, muitas vezes até a gente mesmo, fazendo isso, né, sempre fazendo as mesmas coisas, mas querendo que, que o resultado seja diferente, não vai ser. Não acontece. Não tem como. Não tem como. E isso vai muito de frente do que você, você comenta durante um podcast aí, que é a evolução do advogado, né, tem que ser constante. É. Eu acredito que, talvez, outras profissões também são assim, né, mas com, com, é, com a experiência da minha, eu posso falar com toda certeza, não dá pra advogar se a pessoa ficar, sem, ficar parada no tempo, né, sem buscar conhecimento, buscar, se fazer curso, é um estudo contínuo aí, dia a dia, pra você tentar, tentar não, pra você entregar o melhor pra seu cliente, porque se ficar parado no tempo, você não vai conseguir. No arroz, com feijão, não dá não. Não dá. Não dá. pra quem, sei lá, não se imagina e tal, advogar sempre vai ser a boa empresa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Na verdade, você não tem salário, não tem nada. Não, ainda tem essa questão, ainda tem essa questão ainda, que a gente, igual eu, trabalha sozinho, trabalha, porque às vezes tem um advogado que trabalha com a empresa, tem um salário e tal, tem a, na verdade, tem os prós e os contras, né, tem aquela estabilidade, mas é uma coisa que eu nunca busquei, eu nunca quis, eu quis sempre trabalhar por conta própria, é uma meta que eu tinha, mas assim, você tem que administrar, é uma empresa, você tem que administrar. Um mês entra menos, outro entra mais, então se a gente saber dosar ali, né, pra um mês, que o faturamento for menor, você conseguir levar tranquilo. Agora, um mês foi melhor, você gastou tudo, vamos dizer assim, aí no próximo mês, talvez não seja tão bom, né, e aí, como é que vai ficar? Você, além de, é, exercer a profissão, você ainda tem que administrar, administrar também. Que funcione, porque funciona direitinho. As coisas só vão pra frente se você lida bem com tudo que tá. É, porque trabalhar por conta própria tem os pontos positivos, eu sou meu padrão, né, de que eu tenho que resolver alguma coisa, até particular, é, eu posso, né, me dar ao direito aí de, sair pra resolver, assim, uma viagem, alguma coisa que eu tenho que fazer. Né, não tem ninguém pra me impedir de fazer isso, a não ser os meus próprios clientes, às vezes, que é uma audiência, algum prazo que eu tenho que cumprir, talvez não dá daquele dia. Mas assim, me programando, eu posso fazer minha agenda do jeito que eu achar melhor. mas também a gente tem, além dessas, dessas regalizas aí, vamos dizer assim, você tem um compromisso grande por trás disso aí, que é administrar e gerir seu próprio negócio pra equilibrar a frente, né, e não fechar, porque não é, não tá entrando dinheiro, não tá entrando cliente, eu tenho que fechar. O que acontece com muita gente, às vezes. É, com certeza, porque, é, você tem que entender um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada área, pra ficar fechado. Isso, isso, isso mesmo. Porque, não adianta você falar assim, eu sou apenas um advogado, não vai resolver sua vida. É, pra você trabalhar por conta própria, ter seu escritório, ou administrar um escritório com mais advogados, você tem que, é, saber, administrar cliente. Hoje a gente já foi, voltou o mesmo assunto, de outro, mas, é, só pra, assim, porque, somente entender um pouco melhor, porque, por mais que eu sou seu irmão, mas eu não consigo ter os seus olhos, passar por tudo que você já passou, é só quem tá aqui e passa, como é que é, tipo assim, ter sete anos de profissão, você olhar pra trás e ver, poxa, já passou sete anos da minha vida, tudo que você conquistou, tudo que você almeja ainda, e, e, e nesses sete anos, eu vejo que a profissão durou muito, com a entrada do digital hoje. Então, hoje acelerou o processo, mas mudou muito, como é que esse, poxa, esses sete anos de experiência, é, é igual você falou, mudou muito, realmente, é porque, lá em 2014, o processo era 100%, pelo menos aqui na região, na Minas era, não sei se em Minas Gerais toda, mas assim, em Minas Gerais, na região, que era tudo processo físico, né, tudo papel, é, tem essa questão, né, era tudo papel, e hoje foi, a tecnologia foi chegando, e a pandemia acelerou muito a informatização do Poder Judiciário, acho que no Brasil todo, hoje em dia, a maioria das comarcas aí, já são processos eletrônicos, né, então, isso facilitou demais, demais, o nosso trabalho, porque antes, é, pra mim era, claro, mas ali em Iapim, pra mim era tranquilo, pra todo lado, eu precisava fazer carga de um processo, pegar um processo lá, uma audiência, só atravessar a rua, era tranquilo, né, mas, é, quem, mas eu advogo não só em Iapim, né, toda a região, então, quando, o próprio processo em outras comarcas, às vezes tinha que deslocar, me deslocar, né, Caratinga, Ipatinga, Valadares, só buscar um processo, aí se buscava um processo, trazia pro escritório, fazia manifestação, imprimia, assinava, tinha que levar, voltar no fórum pra devolver, hoje em dia, com o processo eletrônico, não, você faz tudo no escritório, você vai bater no computador, o processo tá lá, em qualquer lugar que você tiver, você vai estar no processo, final de semana, em qualquer horário, você peticiona a qualquer horário, no final de semana, não tem, não tem, essa, essa barreira mais de horário, e de, ter que se deslocar até o, o fórum, né, facilitou demais, então, é, e outra também, a gente não fica limitado também, só na região, né, porque talvez se você fosse deslocar, é, a uma, sua distância fosse, sei lá, se for um lugar mais bom, a gente fosse muito grande, não era viável, era melhor a pessoa contatar um advogado lá da cidade, né, mas com a informatização, com o processo eletrônico, é, facilitou no sentido o seguinte, no meu escritório, eu mesmo tenho processo em outros estados, no meu escritório eu consigo resolver tudo, é bem tranquilo, como, são processos que não, não tem audiência, se tiver também um contrato, um advogado da região para fazer, mas geralmente não tem audiência, aliás, em processos que não tem audiência, você consegue fazer tudo, pelo escritório, né, peticionar, manifestar tudo pelo escritório, então facilitou demais, essa questão aí, é, e, sobre a, a ótica aí, da, da experiência desses sete anos, é, eu acho que a cada ano que passa, não é que fica mais fácil, mas você se sente mais seguro, né, do que você está fazendo, eu tenho sete, eu tenho trinta, eu tenho cinquenta, quarenta anos, e vai passando os anos, você vai ter mais segurança, né, do que você está fazendo, lidando com muito mais situações, né, hoje eu lidei com uma situação, desse ano que vem com outra situação, um ano que vem com outra, e aquilo ali vai tudo, para servir de experiência, né, aí depois, dependendo do que você pegar, é tranquilo, porque você já, já sabe o que é, dobro com muita coisa, até isso, e assim, o que que seria, o que a gente está fechando aqui, uma dica, ou uma, sei lá, uma coisa que você possa, falar para quem está começando agora, ou para quem está entrando no curso, ou para quem está finalizando, para quem está passando a A, para quem está passando a A, B, uma dica para essas pessoas, que você acha que é fundamental, ou para cada uma delas, específico. É, para quem está começando, e almeja, tem um sonho de fazer tal curso, seja de direito, medicina, doutor, qualquer curso, né, na área da educação, independente do que seja, eu, é, pensa assim, a pessoa tem que fazer uma área que ela, que ela gosta, que ela, não, você, vou fazer, vou fazer um curso de, sei lá, de matemática, né, tem que, é, a pessoa tem que ter uma visão assim, não vou trabalhar na sala de aula, como é que, eu vou gostar, mesmo que a pessoa não saiba como é, mas ele tem que ter aquela visão, né, ele não vai ser uma profissão, porque eu acho que é bacana, né, a primeira coisa é tentar fazer uma coisa que ele gosta, uma área que ele acha que é bacana, para a vida dele, né, porque, bom, você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar, possivelmente, a sua vida toda, com aquilo ali, né, então, tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, é, mas assim, principalmente, ter, é, não pensar o seguinte, porque quando eu, estou me voltando aqui, eu me recordo, que quando eu comecei a revogar, teve gente que, que falou comigo, diretamente assim, nossa, mas tem tanta advogada, eu, tipo assim, eu não teria essa coragem de falar para a pessoa, de área nenhuma, não vai, mas já tem tanto dentista, você vai, você vai entrar nessa, cara? Ah, você montou o escritório em Api, nossa, mas tem tanta advogada lá, a pessoa falou comigo, mas eu, não dei, nem, não dei ideia, e segui em frente, então, vale ter sempre, essas conversas, querendo te puxar, né, mas não, acho que a pessoa tem que seguir firme no propósito dele ali, e acreditar que vai dar certo, e estudar, né, seu. Bom professor. É, isso, isso, dedicar bastante, não só estudar, a casa da pessoa vai mexer, não é nem faculdade, isso é para qualquer área, dedicar bastante, que vai dar certo, entendeu? O mercado aí, talvez, está saturado de diploma, mas não está de profissionais qualificados. É o que mais? É, isso aí. E, para, sei lá, alguém que está, para finalizar o curso, como é o meu caso, mas eu mostro que tem muita gente, finalizar o curso, por passar na água aí? Qual a dica? Traçar uma estratégia aí, de como fazer a prova, né, a minha experiência que eu tive, é nesse sentido, né, ver o que, onde você rende melhor, na matéria que você rende mais, no horário que você rende mais, estudar e dedicar. É, a gente vai dar o olho ali. Isso, isso, basicamente, criar uma estratégia, não simplesmente, faz inscrição na prova, vale, faz, ah, não, eu estudei muito, tenho cinco anos aí, do curso e tal, talvez a pessoa até consiga, né, tem, tem, tem as exceções, tem as exceções, né, eu não estudei bastante, no decorrer dos cinco anos, eu vou fazer a prova e vou passar de boa, não vão conseguir, mas, assim, a maioria vai precisar aí de um estudo a mais, além dos cinco anos de faculdade, né, então, tem que, eu, na minha visão, fazer, criar uma estratégia aí, de estudo, para não perder tempo, entendeu? Não, com certeza, e agora, para quem está, poxa, já passou, quer abrir o escritório, você acha, o que você fala para as pessoas? Acredita, se você acreditar em você mesmo, você vai conseguir, porque se nem a pessoa acreditar nele, os outros não vão acreditar, a primeira pessoa acreditar em você, tem que ser você mesmo, eu vou dar certo, eu vou conseguir, com isso aí, você já vai longe. Não, fechou, gente, eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse podcast, porque, assim, eu que vi isso tudo, eu coloco isso muito nos meus negócios hoje, porque, são negócios que tem, poxa, negócios que vão além das expectativas de muitas pessoas, que as pessoas nem imaginam o que a gente faz aqui, e, que você possa agregar um pouco na sua vida, porque eu vejo que tem, milhares de pessoas que estão estudando, não passam a ver, já formaram, ainda não conseguiram passar, fizeram oito, dez provas, não passaram, e, tem hora que é uma, uma coisa simples, que você muda, que pode mudar ali a sua vida. Fazer toda a diferença. Toda a diferença. Mas, de onde o pessoal te encontra, onde que... Então, eu tô lá, no escritório, em rapaz, eu já comentei, em frente ao fórum, no 243, não tem erro, é tranquilo, eu vou encontrar lá, tô nas redes sociais aí também, ali, Salgado Advocacia, Facebook, Instagram, quem quiser falar comigo, tem um link lá pro WhatsApp, tirar alguma dúvida, marcar uma consulta, tô à disposição. E, nas redes sociais, aí, sempre postando conteúdo informativo, né, pras pessoas estarem antenadas aí, ficarem sabendo aí, de alguns direitos, que a gente, às vezes, nem sabe e tal. Então, eu tô à disposição também, pra atendimento no escritório, quem precisar, pode me procurar lá. Não, fechou. Gente, se você não viu os outros podcasts, também, que tá no nosso canal, veja, tá imperdível, visto assim, é um conhecimento de cada área ali, que pode agregar muito a sua vida, e muito obrigado por estar conosco. Valeu, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho